Pra separar, eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar, deixa o coração me levar Deixa o coração me levar, eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar, sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar, deixa o coração me levar Deixa o coração me levar, eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser gostar, sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Por lá na barriga de São Salvador, piquei um axê no seu campo xílio Obrigado meu compaio do chão, Marterino Tava junto, senta, até meu amor no final Tudo nosso e pegando o ex, poupa E quem pensa, tudo nosso